Olá pessoal, continuando o vídeo, eu cheguei, ó, tá tudo, ó, bota, aqui ó, aqui eu mostrei a proteção que você prende no cavalo e vamos mostrar aqui um quarto de sela, ó, tem as várias celas, é esse aqui que eu falei que é ruim, ó, pra quem tá iniciando esse aqui, pra quem não conhece, pito, uma sela de western, ó, esses aqui são os melhores, esse aqui tem a parte de ecoterapia é a barrigueira, o vermelhinho aqui, o zozinho, que conecta na outra parte, passa debaixo do cavalo, conecta pra deixar a sela sem se mexer ela tem um tipo de um assento, pra te ajudar a ficar na sela, o que mais? essa é uma sela igual a que eu tava usando, ó, essa aqui é de montar a parte de equitação clássica, então, modalidade de salto, cce, adestramento é uma sela dessa aqui, ó, lá, barrigueira tem, tem, cada um tem sua barrigueira, esse aqui é o suador, ou a manta, ou, deixa aqui embaixo, como é que se chama isso, que fica entre o cavalo essas partezinhas aqui, ó, de couro, não machucarem o cavalo, ou a égua, então, esse aqui tem um pra ficar mais confortável pra gente que monta e pro cavalo não se machucar tem sempre essas partes simples que você coloca o que mais? aqui, ó tem os mais com dois temos aqui a cabeçada e cabresto aí tem essa aqui, ó, varinha pra rodar o cavalo pra parte de treinamento desmontado o que mais? eu acho que é isso o que eu posso falar, aqui, ó cada cavalo tem que ter o seu material tá? porque se coloca a cabeçada de um no outro, pode passar do um que tá doente doença de pele ou qualquer outro tipo de doença se você ficar misturando, entendeu? então, o legal, ó, é identificado, ó tora, polo, imperador olha lá, cada a mão também, se cada um tiver o seu maravilha, se você puder mais cabeçada, porque tem esse aqui, ó são é que aqui não são diferentes, mas tem essa parte interna aqui que tem diferença uns tem argola, outros são móveis, outros são fixos, outros são é que não tem diferente aqui, mas pode ser que tenha outro é isso deixe os comentários aqui embaixo e vambora vamos desmontar vamos tirar a armadura, ó então aqui, a bota é legal pra caso você caia limitar os seus movimentos e fazer com que qualquer machucado por causa da queda seja menor beleza? mas, esse aqui é pra melhor apoiar o seu o cavalo, na parte de baixo esse aqui, ó, pra furar eu acho que é isso dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo e vamos ter mais quatro quatro vídeos da série um pouquinho mais isso aqui é uma isso aqui é um prólogo, né que temos também bicicleta no canal, então você pergunta, bicicleta ou montar cavalo? vou contar pra ninguém, não mas eu prefiro montar cavalo, tá valeu, pessoal só que aí falta a minha, né valeu fui e aí e aí e aí